Bom dia a todos os chavantes, vamos iniciar a nossa coletiva de imprensa com o técnico Kleber Gaúcho. A primeira pergunta é do André Correia, do Momento Esportivo. Kleber, com pouco tempo de trabalho com um grupo de jogadores, já consegues definir as posições que o Brasil precisa contratar? Bom dia. Na realidade, eu estou sempre aberto a qualquer atleta que venha qualificar o grupo. Logicamente que isso nós já conversamos internamente, até pelas condições do clube, nós temos que respeitá-las. Sabemos também que a gente precisa de algumas contratações pontuais, a diretoria está atenta a essa situação de mercado, enfim. Também não adianta a gente contratar apenas para dar uma resposta para a torcida, mas que esse atleta não venha a qualificar, e sim apenas a quantificar. Isso não é legal, não é bacana. A gente precisa de atletas aqui que estejam no momento em condições de vestir a camisa, já prontos para atuar. E essa é a nossa linha aqui, e também com um perfil de Brasil. Então, isso tudo junto, nem sempre é fácil se conseguir no mercado, aliás, é muito difícil. Mas, diante de todo esse cenário, logicamente que a gente está atento, e o departamento de futebol, principalmente capitaneado pelo Hélio nesse momento, junto com o Montanelli e o Menegotos, estão na busca para que a gente possa melhorar o perfil em relação à qualidade do nosso elenco. Bruno Marcilli, da RBS TV. Como você se sente comandando o time pela primeira vez no Bento Freitas? Passa um filme na cabeça das suas passagens como jogador, como no ano do acidente? É, na realidade passa, né? Eu, na realidade, estou tão preocupado com as situações em relação a esse curto espaço de trabalho que a gente tem que desenvolver aqui, e são muitas questões relacionadas ao jogo em si, de parte tática, enfim, e característica de atleta, para tentar encontrar a melhor formação possível, que, sinceramente, não pensei nisso ainda. A coisa vai acontecer ao natural, né? A volta ao Bento Freitas, nesse jogo contra o Curitiba na quarta, e aí sim nós vamos ter a sensação no momento ali, e com certeza vai ser de grande alegria, de entusiasmo, e principalmente com muita fé que a gente possa desenvolver um bom futebol, e mais do que isso, conseguir o resultado que é importante, né? Nesse momento, a gente passa muito mais pela condição de ter que buscar esse resultado, de qualquer maneira, do que pela condição até de se jogar bem. Logicamente que se conseguir aliar as duas situações, né? Você jogando bem, provavelmente tem mais possibilidade de vencer o jogo. Mas, muitas vezes, se isso não for possível, esse momento é de vencer o jogo. É o momento de conseguir esses três pontos. Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. Kleber, nesse final de semana, o Brasil caiu para a lanterna da Série B. Como está sendo esse início de trabalho em meio à pressão por resultados? É uma situação quase que corriqueira dentro do futebol, né? Eu, quando da minha contratação, já sabia que nós íamos praticamente enfrentar esse cenário, até pelo peso dos jogos que vinham pela frente aí. Nós pegamos um Guarani no qual vinha de duas derrotas para o goleado, então, isso por si só já fez o Guarani ter uma atitude diferente no jogo contra a gente. De mais atenção, ser mais agressivo, enfim. Agora nós temos o Curitiba, que é uma equipe que vai disputar, provavelmente, o acesso, a briga lá pelo G4. Está dentro do G4 e vem assim na sequência quase que toda da competição. Uma equipe muito bem montada, qualificada, mas que também serve de desafio para a gente. O atleta tem que entender que jogos grandes, jogos dessa natureza, são os melhores jogos para que a gente possa dar uma resposta e reverter um cenário que, nesse momento, é preocupante, mas que a gente tem que ter serenidade, a capacidade, cabeça boa, um equilíbrio para que a gente possa sair dessa situação. Mas, realmente, com um curto espaço de tempo, assim, é bem complicado, mas dentro de todas essas dificuldades, nós estamos procurando ajustar da melhor maneira possível, respeitando também os intervalos de descanso dos atletas, para a gente não vir a ter problema e, dentro disso, tentando encontrar a melhor situação possível para que a nossa equipe consiga render. Fernando Monassa, da Rádio Pelotense. Com a necessidade de buscar os três pontos diante de um dos melhores times da competição, como deixar a equipe equilibrada, ser intenso na marcação e efetivo quando tiver a bola? É, uma dificuldade que a gente vem tendo aí, nós até no último jogo, contra o Guarani, nós conseguimos ser uma equipe mais compacta, né? Ser uma equipe de não deixar muitos espaços entre linhas, dificultando o adversário. O jogo até estava controlado lá, até o momento do pênalti. Nós até tivemos um pouco de situação em relação à transição, na primeira etapa. onde a gente conseguiu finalizar a gol. E onde a gente tem encontrado dificuldade, a gente até consegue, na nossa construção, chegar numa intermediária adversária, mas, a partir dali, a gente vem tendo dificuldade quando a gente tem que propor o jogo. Isso aí a gente sentiu, principalmente no segundo tempo, lá contra o Guarani. Desenvolvemos apenas um trabalho no qual foi possível, né? No dia de ontem, para que a gente tentasse melhorar um pouco essa situação. E, nesse momento, como a gente não tem muito a condição de se trabalhar, vai mais na orientação, mentalizar os atletas. Se faz o trabalho de campo, mas se busca muito, através de trabalhos alternativos, elucidar para que o atleta tenha a percepção daquilo que dá para se fazer para melhorar em relação à performance. Basicamente, está sendo assim. Mas, realmente, esse momento é dificuldade em relação ao tempo, né? Para se trabalhar. E a gente tenta alternativas aí para fazer com que a nossa equipe consiga, nesse último terço aí, ter uma performance melhor, que a gente consiga chegar um pouco mais ao gol adversário. E, principalmente, obtenha as finalizações em gol, que passa a ser uma preocupação nesse momento. Gustavo Pereira, do Diário Popular. Contra o Guarani, observamos uma escalação e uma ideia de jogo diferentes do que vinha sendo implementado antes. Agora, a intenção é repetir padrões táticos e dar sequências aos atletas, ou podemos surgir com novas mexidas? Não, a ideia é nós darmos um padrão para a equipe, né? Logicamente que, dentro disso, a gente tem observado, em relação a características dos outros atletas, né? A gente, logicamente, acompanhava os jogos do Brasil à distância, mas não conhecíamos todo o elenco a fundo, né? No dia a dia de trabalho, o que cada um poderia realmente entregar. Agora, já com essa possibilidade, mesmo com poucos trabalhos, a gente consegue entender um pouco mais dessas características individuais dos atletas, e, assim, ter uma melhor noção dentro do que cada um pode entregar para a gente e para a gente tentar formar o melhor elenco a se levar para dentro de campo, ou seja, a equipe titular, se bem que, numa competição assim, há uma rotatividade muito grande, né? Então, a gente pode considerar que nós temos uma equipe, um esqueleto de equipe, né? Mas, basicamente, isso alterna muito de um jogo para outro, em relação a dois, três atletas, podem alternar, né? Mas o padrão, em relação ao nosso conceito de jogo, a ideia é manter. É manter para que os atletas consigam, de certa forma, entender melhor e consigam desenvolver melhor dentro de campo. Michel Burkett, da Rádio Brapel. Kleber, independente da formação tática, a ideia de jogo com marcação compacta e saída em velocidade se mantém. E, mesmo com pouco tempo, foi possível fazer correções. Podemos esperar um time melhor ofensivamente? É o que nós estamos buscando. Nós estamos tentando enfatizar o trabalho, como eu falei anteriormente, justamente para melhorarmos essa situação nossa no terço final, né? Esse nosso último terço, há uma preocupação grande em relação a isso. Nós já enfatizamos para os atletas, estamos desenvolvendo trabalhos e treinamentos em relação a essa situação, tentando melhorar os nossos fundamentos para que a gente consiga causar mais dificuldade ao adversário e, consequentemente, trazer mais possibilidades para que a gente consiga arrematar o gol ao adversário. Então, dentro disso, foi pautado o trabalho aí nesses dois dias, nesse sentido, para podê-los motivá-los. É o que nós estamos fazendo, buscando, além das orientações em relação a todo o processo do jogo, buscando alternativas, principalmente na parte emocional, para que os atletas fiquem, de certa forma, concentrados e equilibrados dentro da partida e, principalmente, motivados a sair dessa situação. Eu, particularmente, vi que a nossa equipe lutou, buscou o resultado lá contra o Guarani, quando nós ficamos atrás no marcador. O que faltou foi a situação recorrente aqui, que a gente observa e que também passou para os atletas para nós tentarmos melhorar a nossa situação de criação no último terço. A gente consegue chegar numa situação intermediária até boa, com fluidez, mas, dali, a gente não está tendo a capacidade de tomada de decisão e definir melhor para que a gente crie as situações de gol com mais fluência, com mais clareza. Mas, dentro da condição dos atletas de buscarem, de tentarem, pelo menos da minha parte, nesse jogo com o Guarani, eu não tenho nada a reclamar em relação à atitude dos atletas em buscar, em querer, e não se conformar com o resultado negativo. Então, o que a gente passa é para que esses atletas tenham coragem, saibam realmente que a camisa que eles estão vestindo é muito pesada, que eles tenham a consciência disso e que eles precisam se entregar ao máximo. E o pesado não é no sentido de pesar para que eles se sintam cansados, não. A pesada é uma camisa de tradição, que tem uma enorme torcida por trás, e que se essa torcida e o clube, juntamente com os atletas, aqui, comissão, estiverem todos unidos dentro do mesmo ideal, nós somos muito fortes e é isso que nós estamos buscando. Essa união, essa coesão e fazermos um Brasil aqui com condição de sair dessa situação com todos juntos, juntos, buscando esse mesmo objetivo. É difícil, num curto espaço de tempo, você fazer alguma coisa, mas eu já vi melhora, principalmente em relação ao espaçamento da nossa equipe, nos jogos anteriores, nós já conseguimos diminuir bem, mostramos para os atletas, levamos para a campo e conseguimos reverter essa situação em um curto espaço de tempo. Esse jogo entre linhas aí, as equipes adversárias estavam tendo muita facilidade de fazer em cima da gente, já não aconteceu nesse jogo contra o Guarani. Então, isso já foi uma melhora por si só, só que aí, gradativamente, a gente tem que ir acrescentando as outras situações que a gente quer, para que a nossa equipe fique dentro daquilo que a gente tem de que é o essencial. Logicamente que a gente não consegue fazer isso de uma vez só. Esse é um processo longo e diário que a gente tem que ir pautando aqui no dia a dia, para que a gente consiga que os atletas desenvolvam bem. Augusto Cabral, da TV Salve Galera. Kleber, a história do Brasil é marcada por conquistas com muita raça. Por toda a tua experiência e história dentro do clube, como passar essa essência para os jogadores? Achas que esse é o caminho para sair da situação incômoda no campeonato? O Brasil, por si só, o atleta que vem para cá, ele tem que entender que ele tem que se doar ao máximo, ele não pode ficar em 90%. Ele tem que extrapolar o 100%. O clube exige isso, a torcida exige isso. Os atletas remanescentes, com mais tempo de casa, têm que também exercer essa liderança na cobrança, para que os atletas se empenhem dessa forma. O Brasil sempre foi e buscou esse perfil de atletas com vibração, com intensidade, é isso que a gente quer aqui, é isso que a gente está procurando fazer. Atletas que consigam ter uma desenvoltura dentro de campo com mais intensidade. e dentro disso a gente tenta, logicamente, lapidar o nosso grupo para que todos entendam essa nossa maneira, essa história do clube, para fazer parte desse cenário. E é uma situação também no qual nós estamos batendo muito, mas eu entendo também que a gente não pode, única e exclusivamente, querer só raça, entrega dos atletas. Começa por aí. Mas a gente, num campeonato tão difícil, um campeonato onde se pega equipes tecnicamente muito boas, como até essa que nós vamos enfrentar agora, que montaram uma equipe para, além de brigar entre G4, de buscar título da Série B desse ano, a gente entende que a gente também tem que ter um nível cognitivo bom, uma inteligência de jogo, para que a gente consiga, dentro das nossas ações no jogo, na parte tática, vamos dizer assim, desenvolver bem, estar bem postado, para que a gente consiga chegar ao resultado. Então não passa somente, exclusivamente pela determinação, pela raça, pela coragem. Isso tudo são atributos iniciais, mas a partir daí a gente tem que buscar muito mais coisas. César Porto, da Rádio Conexão Chavante. Com um número grande de jogadores no elenco e ainda chegando novos atletas, como conseguir o comprometimento de todos? Essa é uma situação muito difícil. Muito. Até mesmo porque nós também não temos nem o espaço físico interessante para isso, para se conseguir trabalhar todo mundo no mesmo volume, para dar essa motivação a todos. Logicamente que quando essas situações ocorrem, alguns atletas ficam descontentes, isso é normal. Mas hoje, nesse momento, nós temos que focar no Brasil, o que é melhor para o Brasil. E dentro disso a gente está direcionando as nossas ações para que a gente consiga reverter esse cenário. As perguntas ficam por aqui. Obrigada, Kleber, e obrigada a todos que nos assistem.